O programa Luz para Todos completou 20 anos. A iniciativa levou energia elétrica a mais de 17 milhões de pessoas, o que demonstra o impacto da política pública na vida da população rural e nas áreas remotas. A chegada da energia elétrica representou a possibilidade de aquisição de eletrodomésticos essenciais, como geladeiras, televisores, máquinas de lavar roupas e ventiladores. A extensão de redes demandou um investimento de mais de 24 bilhões de reais em 26 estados brasileiros.